Este vídeo é pra você que gostaria de trabalhar nas fazendas americanas com visto H2A por até 3 anos consecutivos e poder levar toda a sua família. Esse assunto te interessa? Então aumente o volume do seu tablet, celular, computador, televisor, onde você estiver, para tudo o que você está fazendo, porque vou anunciar novas vagas pra você. Acorda menino, acorda menina, porque está chegando, está chegando novas vagas pra você, então... Atenção, até dói meu ouvido. Mas vamos lá. Estava eu aqui curtindo o meu feriadão do dia 15 de novembro, eis que o meu WhatsApp toca com vagas. Cadê as vagas? Está aqui. De um velho conhecido nosso, que já contratou um cliente, o Eder. Essa carta de emprego que está no meu site, foi ele que emitiu, a fazenda dele, que emitiu esse contrato, que tem a petição pra contratar, que é essa petição aqui, é esse negocinho que vale ouro, que isso na mão, mas isso é visto no coração. Então, vamos lá. Então, ó, é essa petição na mão, mas esse contratão aqui, é visto na mão, no coração, e a sua família viaja no coração. Então, vamos lá. Ele me mandou em inglês, essas vagas, que eu vou comentar com vocês, entrevistas, nesta sexta-feira. Ah, sexta-feira agora vai ter novas entrevistas, porque aqui a gente não para, não para, não para, não para nunca. Fazemos de tudo, nosso máximo e nosso melhor, pra ajudar os nossos clientes a conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado nos Estados Unidos. Bom, ele me mandou aqui, o texto em inglês, eu joguei no tradutor, então nós vamos ler o tradutor, combinado? O Mr. Brown falou, eu preciso de alguns rapazes que seriam capazes de dirigir trator, bem como trabalhar ao redor do elevador de grãos. Tem fotos da fazenda dele no nosso site, ele tem um silo bem grande, eu acho que ele faz estocagem de grãos para os fazendeiros vizinhos. Então, ele tem, não é uma fazenda normal, eu acho que ele tem a prestação de serviços, ele já mandou fotos dos veículos dele, está tudo no site aí. Depois eu posso mandar, caso você esteja com dificuldade de ver essas fotos, nós temos fotos e tudo. Colocando grain, retirando grain, o que é grain, eu não sei o que é grain, depois pesquisa aí, é grão? Será que é grão? Varrendo e escavando, bem como fazer trabalho de campo manual, como colocar tubos, poli, instalar portões e levy, até eu não sei o que é isso. O que vocês acham que é, em gates? Eu acho que são porteiras, né? Então, devem instalar, eu acredito, às vezes lendo em inglês fica até melhor do que a tradução, né? Então, poli, pipe, o que eu acredito que sejam aquelas vigas da cerca, como é que chama aqueles paus lá, que põe a cerca de arame farpado para proteger o gado, talvez? É, instalando porteiras, roçada, mato, herbívoro nas dependências da fazenda, bem como capacidade de dirigir caminhões de 18 rodas. Carreta! Alô você, motorista de carreta! Carreta! Esta semana, novas vagas para você, vou resolver a sua contratação, hein? Fazenda idônea e séria, habilitada pelo governo americano de contratar estrangeiros. Eu também precisaria de alguns caras que tivessem a capacidade de operar equipamentos e colheita, equipamentos e aplicação de fertilizantes, dirigir trator em geral, bem como outras tarefas de uma, gerais numa fazenda. Legal, gente! Então, tem essa aí a tradução. Alguns clientes meus já têm o Mr. Brown no seu WhatsApp. Então, já começa a falar com eles sobre essas vagas, tá? Você que não tem o Mr. Brown, mas você que já é cliente e quer falar com o Mr. Brown, aí você fala, Marcelo, eu quero falar com o Mr. Brown, eu sou tratorista ou eu sou não sei o quê, aí eu te passo esse contato. Você que não é cliente ainda, aí dá tempo de você se agenciar nesta semana e eu ponho, então, sexta-feira eu vou fazer um evento. Quem já é meu cliente já sai na frente, mas já vai falar com o Mr. Brown a partir de agora, já nesse momento. E você que não é cliente ainda, aí eu vou reunir vocês, esperar vocês se inscreverem até sexta-feira e vocês falam com o Mr. Brown na sexta-feira. Eu tô feliz. Eu vou ajudar mais clientes a conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo, bem remunerado nas fazendas americanas. Você vai viajar, vai ter o visto carimbado no seu passaporte. Você pode ficar até três anos nos Estados Unidos, vai poder levar sua esposa, filhos até 21 anos. Imagina você com seus filhotinhos estudando num sistema público de ensino número um do mundo que é lá nos Estados Unidos. Acho que essa, nós que somos pais, a maior vitória nossa é dar uma excelente educação aos filhos. É isso que eu tenho pra te proporcionar agora. Um bom salário, moradia grátis, a empresa paga moradia e tudo mais. Você não é besta de perder, né? Espero que você não seja um jumento. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Você não é um jumento que vai perder isso, né? Então eu quero que você escreva aqui pra mim, ó. Eu não sou um jumento, não. Quando você for falar comigo no WhatsApp, querendo essas vagas, eu já sei que você viu esse vídeo se você escrever no WhatsApp, a hashtag, eu não sou um jumento, não. Eu sou um cara esperto, tenho iniciativa, tenho coragem e vou fazer essa entrevista com o Mr. Brown nessa semana pra conseguir. Eu tão sonhado visto o H2A igual o nosso cliente Eder já conseguiu nessa mesma fazenda. Boa sorte pra você, cliente. Pra você que não é cliente ainda, ainda dá tempo, hein? Ou você se agencia ou vai na farmácia agora e compra remédios antidepressivos porque você vai chorar. Sobra lenço também que você vai chorar se você perder mais essa oportunidade. Olha o cavalo passando selado na tua frente de novo. E aí, vai subir no cavalo e vai longe voar pros Estados Unidos? Ou vai deixar o cavalo passar em cima de você? E você só fica vendo o cavalo passando, selado, indo embora e você ficando perdendo mais uma vez. Eu sou Marcelo Toledo. Eu tô aqui pra ajudar você a conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado no exterior. Nós temos um site com todas as informações que você precisa saber sobre esse visto. www. Olha que difícil o nosso site. Vistoh2a.com.br Então, você que não é cliente, não conhece o meu trabalho, acesse agora isso pra você saber um pouquinho mais do que é esse visto e as oportunidades que eu posso conseguir pra você. Em caso de interesse, fale sem medo com o Marcelo Toledo. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo. Vaga da AMTV Intercâmbios. Vaga da AMTV Intercâmbios. Vamos lá.